Oi, 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 pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui no Pro Towers, gente Pela primeira vez eu vou jogar aqui o Pro Towers, ó Como você pode ver aqui, vai pra Nob Towers, né E, gente, essa torre aqui do Pro Towers, ela tem mais níveis que a outra, que é a normal Que eu já acho difícil, né, então Hoje a gente vai ver aqui se eu consigo passar, então, bora lá Galera, começou aqui, como vocês podem ver, tem 12, é, 13 minutos Pra gente chegar até lá em cima E a primeira fase já não é legal, porque eu não gosto dessas fases que se mexem Mas ok, tá, deixa eu ter concentração aqui Aqui, beleza, agora eu vou, eu vou, eu pulo, eu vou, eu vou, eu pulo, eu vou, eu vou, eu pulo, eu vou Aí, beleza Gente, olha, eu não me considero pro E é a minha primeira vez jogando aqui no Pro Towers Então, eu não sei se eu vou me dar bem, né Ai, meu Deus, essa fase é muito difícil Nossa, eu peguei só, é só fase, quer dizer Na verdade, o Pro Towers, ele é as mesmas fases do outro Única diferença é que tem mais níveis Uh, consegui! Nossa, eu não acredito que eu consegui Nossa, eu geralmente nunca consigo essa amalela Amalela Amarela Ah, tá Aqui, essa aqui é de boa Ai, vai lá eu e caio, né? Só porque eu falei Gente, eu, eu tô, eu tenho que ter muita concentração aqui, né? Porque senão eu morro Aqui Aqui Gente, se eu chegar lá, eu vou me sentir muito pró Sério, sério Ah, não, sério que eu caí Ai, que ódio Tinha tanto lugar pra eu cair, eu vim cair nessa aqui Gente, eu odeio essa fase, juro Ai, nossa Consegui, beleza Tá, eu sou a pessoa que tá mais na frente por enquanto, gente Então Então, né, meu Deus Ok, aqui, aqui, aqui Gente, já tem uns caminhos trilhados aqui, né? Eu não sei se vocês já perceberam Ok, foi aqui que eu morri Ai, consegui, consegui! Ih, gente, consegui! Aí, vai lá, eu me jogo, né? Imagina Que cena linda Eu me emocionando aqui Tipo que eu consegui E vai lá, eu caio Aqui Aí, beleza, gente Tá Ah, não, essa azulzinha é difícil, gente Nossa, eu sou a única que tá aqui Ah, tá, beleza Pula, 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 pula Ai, quase Quase, 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 quase Ih, consegui! Nossa Ai, tem mais um Aqui, aqui Ai, gente, meu Deus, tô nervosa Aqui, aqui, aqui Ai, gente, vamos lá Nossa, tá Tem 10 minutos ainda E eu estou na frente Isso é um sinal bom, né? Tomara que não tenha aquelas fases de se mexer Ah, não, tá Essas aqui são até que de boa Gente, eu sempre Eu não sei se vocês têm essa maninha Mas sempre que começa a partida do tower Eu olho pra cima Pra ver qual vai ser as fases Porque se tiver uma Que eu já sei que é difícil Tipo, sei lá Eu não sei Parece que eu já me preparo fisicamente Ai, meu Deus, tenho que ter muito cuidado Pra eu não cair que nem uma Uma, sei lá o que Uma batata Aqui Gente, antes que vocês me perguntem Como é que eu coloco essa bolinha Vocês vêm aqui Configurações E ligam isso aqui Daí depois é só você clicar em shift Nossa, quase que eu caí Ai, meu Deus Eu não sei Por que eu sempre vou de costas ali, gente Eu não sei Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, azul, gente Eu não sei por que Eu tô com um mau pressentimento Eu tô sentindo que eu vou cair Aqui Gente, só tem eu aqui em cima Ai, não 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 Eu caí Não, gente Não, calma Temos Temos mais Temos tempo Se olha Se em 13 Eu tinha feito em 4 minutos Até lá em cima Então Eu posso conseguir ainda, gente Só que agora a gente vai ter que acelerar o passo Isso aqui, né Porque senão Ok Ok Aqui 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 Ai, meu Deus, gente Eu tô nervosa Ai, quase que eu caí Gente, será que eu vou conseguir chegar lá em cima de novo? Não sei Se bem que eu sou a que tá na frente de novo Ah, não Eu odeio essa fase amarela Eu odeio, gente Eu odeio, eu odeio, eu odeio Aqui Aqui Deixa eu chegar bem perto Ui, eu tremei tudo aqui, galera Nem sei se vocês viram meu mouse ali tremendo, né Ai, meu Deus, gente Eu sinto que a gente vai conseguir Gente, se você quer que eu consiga Deixa o like Aquelas, né Tipo, não tem nada a ver o like, né Mas tudo bem Deixa o seu like aí, né Pra ajudar Pra me dar forças Aqui Ai, ai Eu fico traumatizada quando eu caio num lugar Que daí eu fico pensando Ai, meu Deus, eu vou cair de novo E é sempre assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá Voltamos aqui na azulzinha Ai, meu Deus Quase que eu me joguei Gente Eu tô aqui de novo já Ok Ok Beleza Gente, essa azulzinha aqui não é difícil Depois que você aprende a passar, tipo Ai, daí vai lá Eu morro, né Eu vou fechar minha boca Antes que eu fale muito, né E vocês sabem quando eu falo muito aqui no canal Ok Ok Estamos aqui na amarela de novo Nossa, a gente subiu rápido, né Tipo, subimos bem rápido Ó Eu não vou conseguir ganhar de primeira Mas Talvez que eu ganhe de segunda Gente Vamos lá Ai, essa amarelinha é chata Porque é só pular Tipo, não tem nada de difícil nela Ai Só de você pular Você acaba, tipo Se liberando muito Ai você acaba pulando errado, né Eu tô começando a falar coisas sem sentido, né Galera É quando eu tô nervosa e concentrada Eu falo coisas sem sentido Ai meu Deus Aqui Foi aqui que eu morri Foi, né Ih, consegui Aí Aí Ih Nossa Nossa, nossa, nossa Eu já fico olhando lá pra baixo Tipo, se eu cair Onde é que eu vou pular Ok Essa rosinha aqui é mais ou menos de boa, né Tipo, até aqui é fácil Aqui Pra cá Nossa, quase Ok Tá Não temos pressa, gente Por quê? Porque O tempo ainda tem bastante Ai, consegui Tá Vamos pra marrom Nossa, essa marrom é muito de boa Basicamente não é uma fase, sabe Tipo, é só uma coisa pra descansar Sério Não me diz que é impossível passar, gente Ah, não Não me diz que é que Ai, não Ah, tá Ai, ai, ai E agora, galera E agora Calma Deixa eu estudar isso aqui, gente Eu acho que eu vou um pouquinho mais pro canto Calma Aqui Calma, gente Senão eu vou bater ali Ai, meu Deus Ok E agora Ai, consegui Nossa Tá, beleza, gente Essa é a última fase Nossa, eu vou ficar tão triste se eu morrer, gente Sério Eu vou ficar muito triste Consegui, galera Consegui Gente, eu não acredito que eu consegui Eu não consegui Nossa, meu Deus, gente Olha isso, gente Nossa Nossa, 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 nossa Pera É a Lina que tá ali Ah, tá Nossa, eu pensei que era a coisinha já Eu fiquei, ué Gente Eu não acredito que eu consegui Em quantos minutos? Ih, peraí Eu vou fazer as contas aqui, galera É 3, 5, 6, 7, 8, 9 Em 9 minutos É É bastante, né Mas, gente Eu consegui passar aqui no Pro Towers Eu nem acredito Então, pessoal Eu não vou ativar ainda Eu vou esperar acabar o tempo aqui, né Porque eu espero E eu já volto com vocês Pra gente ir pra próxima partida Gente, bora lá Eu comecei o vídeo já aqui Porque senão a gente perde muito tempo Né Ali, tipo Andando Ai, meu Deus Eu não sou boa nessa fase Ok Eu nunca sei passar essa fase, gente Eu tenho muita dificuldade Aqui E Agora aqui Nossa Ok Ok Eu pensei que ia ser mais difícil Gente Eu tenho que passar isso aqui rápido Por quê? Porque eu não quero que o vídeo fique longo É isso Mas eu sei que vocês gostam De ver vídeo longo, né Eu sei, eu sei, eu sei Então, bora lá Gente Eu não sei se eu vou conseguir passar essa vez Eu não sei Deixa eu ver as fases Ah Tá Não parece Deixa eu dar uma olhada É Não parece que tá tão difícil Assim, né Mas Eu não vou falar em nada Porque Quando Nossa Quase que meu pezinho encostou Nossa Nossa Ok Estamos se arriscando Gente Queria comer açaí Alguém me dá um açaí Eu tô querendo um açaí, gente Porque tá calor E eu quero açaí Eu não gostava de açaí Até uns tempos atrás Eu odiava açaí Agora eu gosto de açaí E eu não sei Por que que eu começo a contar histórias Da minha vida aqui Durante o jogo Ai meu Deus, gente Essas bolinhas aqui Parece que é chocolate É um chocolate Que é assim Eu esqueci o nome É bubble Eu acho É algo assim Hum Vamos lá Ainda mais que é azul A embalagem azul Nossa Faz sentido Nossa Quem que tá comigo Acho que é a Ju Que tá aqui comigo Nós somos prós Aquelas Meu Deus Aqui Gente, eu amo tanto essa fase azul Não sei por que ela é tão legal De se passar Não sei Ela é meio satisfatória Aqui Boa Vamos lá Vamos que vamos Gente Vamos que vamos Ó Nós já estamos aqui na metade Na metade Na metade Nossa Você viu isso Você viu isso Você viu isso Ok Ai meu Deus Eu geralmente faço a volta Mas Mas Ai gente Eu tô com muito medo E agora Pra onde que ela foi Ataque Beleza Ai gente Eu tenho medo dessa fase Eu tenho medo Aqui Boa A Ju já se foi Se é a Ju Não sei se é a Ju Mas provavelmente é Porque a Ju é a Ju É a Ju Eu sabia que era a Ju Ai não Gente Essa fase Essa fase é difícil Pra mim Essa fase é muito difícil Pra mim Ai consegui Ai gente Eu tô sentindo Que eu vou conseguir Tô sentindo Hein Vocês estão sentindo E agora Pra onde vai Ai quase que eu caí Quase que eu caí Ok Pra onde vai Ai meu Deus Eu não gosto De bloquinho Pequenininho Miniatura Porque é ruim de pular Ai gente Ai meu Deus Ai 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 A Ju tá me esperando Olha que amiga Que ela é né A Ju A Ju é a Ju Cadê Oxi Nossa Bulou Nossa gente A Ju Ai tá sabendo aqui Dos hacks Aquelas Ai meu Deus Aqui Gente Nossa Apareceu uma menina Aqui do nada Tipo não tinha ninguém Subindo do nada Nossa Ju Nossa Ju Isso foi triste Nossa Essa dor até na minha alma Gente Meu Deus Nossa coitada Nossa Eu tô triste por ela Gente Nossa Vamos comentar aqui Ó gente Hashtag Eu te ajudo Ju Gente Bora lá O que faz é essa Ah tá Já identifiquei Já identifiquei Gente Vocês querem que eu faça um vídeo Dando dicas Pra subir Na verdade Não tem muita dica É que você tem que treinar Sabe Tipo só com treinamento Pra você conseguir Eu não sei como é que tem gente que joga no celular Isso aqui Eu tentei jogar no celular Esses dias não deu certo Eu não consegui nem subir a escada Gente Se você joga no celular E você consegue passar essa torre Parabéns Ah Consegui galera Ganhamos duas vezes seguidas Na torre Pro Gente Olha só que legal Mas pessoal Eu vou terminar o vídeo Por aqui Eu ainda não vou ativar Porque ainda tem tempo Eu vou terminar o vídeo Hoje por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Para andar Acho que se inscreva no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau